Se a Apple lançasse uma bicicleta elétrica, seria mais ou menos assim. Esta é a Tenway Seagull 600 Pro, uma bicicleta elétrica com um design super elegante, que vem equipada com um motor super silencioso de 250 watts, uma bateria de 360 watts hora, que oferece uma autonomia de até 100 quilômetros, pneus de estrada de 40 milímetros e tudo isto pesa apenas 14 quilos. E isso faz com que esta seja a bicicleta elétrica mais leve que eu já recebi e curiosamente também a mais cara. E o primeiro ponto que me deixa com a sensação de que esta bicicleta podia ser da Apple é mesmo o design. Não há como contornar o facto desta bicicleta ser mesmo muito, muito bonita, especialmente neste azul, mas caso não seja a tua preferência, tens mais cores disponíveis, vais ter em preto, cinzento e verde-lito. E para além da cor, no momento da compra também tens de tomar outra decisão e isso é em relação ao tamanho, porque este modelo tem vários tamanhos. No meu caso eu tenho o mais pequeno, o tamanho M, que é feito para pessoas entre 1,65m e 1,80m. No entanto tens ainda modelos L e XL, se por acaso fores mais alto. Mas bem, como eu estava a dizer, esta bicicleta tem um aspecto muito, muito premium e é extremamente bem desenhada. É toda construída em alumínio e se não fosse o facto da bateria ser removível, tinhas apenas uma peça de alumínio que fazia todo o quadro da bicicleta. Não tens qualquer tipo de marcas de soldagem e os guarda-lamas são muito bem construídos. São em metal, ao contrário de outras bicicletas que eu já testei e são super resistentes. E dá para notar que a Tenways é uma marca holandesa porque, como tu estás a ver, esta é uma bicicleta feita para andar em terrenos mais planos, ciclovias ou qualquer outro tipo de estrada que esteja preparada para bicicletas. Mas tudo este conjunto ficou muito, muito bem conseguido, especialmente tendo em conta o propósito da bicicleta. A bateria está localizada aqui, ainda é grande, no entanto não é tão grossa como outras que eu já mostrei aqui no canal e é de 36V 10Ah, o que é um upgrade face ao modelo anterior, porque esta Pro vem substituir a SIGEL 600 normal e outra melhoria é o facto dela ser removível. E numa bicicleta com um design deste género, isso é muito positivo porque andai muito artista a agamar bicicletas elétricas, nomeadamente porque topam logo a bateria, mas se tu quiseres podes simplesmente tirar a bateria, que ela agora também é removível, e levá-la para carregar. Ela está protegida aqui por chave, só tens de encaixar aqui a que vem de origem. Levá-la para casa, para o escritório, metê-la a carregar, é muito mais fácil e também muito mais seguro. Na bateria tens ainda este botão que se carregares vai indicar através destes LEDs o nível da bateria da bicicleta. Basicamente, assim não tens de ligar lá em cima, podes simplesmente carregar aqui e está feito. E depois, para além disso, temos ainda a porta de carregamento. Aqui na frente temos estes LEDs para iluminar o teu caminho. Quando ligas a bicicleta, eles não ficam logo ligados, é sempre manual, tens de chegar aqui e carregar na setinha para cima e depois, como podes ver, temos aqui os LEDs ligados. E para andares durante a noite, tem uma boa luz, vais conseguir ver bem o teu caminho, o pessoal vai-te conseguir ver bem a ti. E apesar da luz não ser tão dispersa como a última que eu mostrei aqui no meu canal, também é muito mais minimalista, portanto, já, eu acho que está muito fixe. Aqui na traseira não temos nenhuma luz, nem nada ligado ao travão, temos apenas este refletor. Tens mais um que vem na caixa de origem, no entanto, eu coloquei só este e acho que está fixe assim. Mas já que falamos do banco, este é regulável em altura com o típico mecanismo de qualquer bicicleta e é confortável. Atenção, não é mega, mega confortável, tenho a certeza que há bicicletas que vão ter um banco mais confortável. Este aqui tem uma curva de aprendizagem, tens de habituar o teu rabo aqui ao banco e depois corre melhor, mesmo em viagens longas. Passando aqui para o guiador, ele basicamente segue a língua de design de toda esta bicicleta, que é bastante minimalista. Os punhos são muito bons, têm imenso gripe, o mais gripe que eu já tive, sinceramente. Portanto, nada a apontar. Depois, aqui do lado esquerdo é onde temos o display, onde controlamos tudo aqui da bicicleta. O botão do power fica aqui em cima e quando ligas a bike, vais ver que ela é protegida por um código. Portanto, se alguém te atirar assim de rompante, sempre tens hipótese de ir a correr atrás do gajo, porque ela vai estar bloqueada e ele não tem a força do motor elétrico. Mas depois do código, é neste display OLED que vamos ter o estado da bateria e aqui temos a mesma porcentagem, que é top. Temos o indicador da velocidade a que vais, os quilómetros que já fizeste nesta viagem e três caixinhas que vão indicar o nível de apoio do motor elétrico em que vais. Depois, carregando neste botão M, entramos noutros menus que indicam a velocidade média, a velocidade máxima e carregando mais uma vez, tens ainda a autonomia esperada e o total de quilómetros que já fizeste. Depois, se carregares no botão M e na seta para cima ao mesmo tempo, entras nas definições da própria bicicleta e aqui vais poder, por exemplo, trocar as unidades de medida entre quilómetros e milhas, mudar a password para desbloquear a bicicleta ou até mesmo desligar essa função por completo. Tens o status da bateria, dar reset, enfim, tens mesmo aqui tudo o que precisas. Pessoalmente, prefiro ecrãs maiores nas bicicletas, no entanto, tendo em conta todo o design minimalista, faz sentido que esta tenha sido a escolha. E depois, do outro lado, temos apenas a campainha. Portanto, como tu viste, este design é mesmo para ser simples, elegante e premium, porque todos os materiais aqui são incríveis, até mesmo os pedais, o descanso, a sério, tudo liga muito, muito bem com esta bicicleta. Mas, ainda há duas coisas muito importantes. A primeira é o peso. Como eu disse, esta bicicleta, para uma bicicleta elétrica, olha lá. Sem esforço. Tendi ao ginásio mais vezes. E a segunda coisa, especialmente para aquele pessoal que se calhar esteja a procurar uma bicicleta elétrica, sei lá, para trabalhar para o Uber ou para a Globo, ou uma coisa qualquer, é que esta bicicleta é à prova d'água. Atenção, vai suportar chuva, podes andar com ela à vontade. Agora, se tu por acaso tens a possibilidade de deixar a tua bicicleta num quintal ou uma coisa qualquer, também não a deixes à chuva permanentemente, porque isso não será boa ideia. Que é uma bicicleta muito premium e muito elegante, já sabes, mas como é que é andar com esta bicicleta? Well, neste momento, eu diria que estou a andar no tipo de pavimento para o qual esta bicicleta é desenhada. Well, não totalmente, porque aqui ainda temos alguns selavancos e algumas imperfeições na estrada. No entanto, este tipo de via, que é plana, sempre a andar, é o sweet spot desta bicicleta. Isto porque nós não temos qualquer tipo de amortecimento nesta bicicleta e, tendo em conta estes pneus de 40mm, eles são mesmo feitos para andar na estrada e não propriamente em caminhos mais atribulados, com lombas, buracos, enfim, esse tipo de coisa. Mas ainda assim, apesar de não estar em condições 100% perfeitas para uma bicicleta deste género, a experiência continua a ser muito boa e muita gente vai gostar. Por exemplo, agora vamos passar aqui uma parte do parque que é encalçada, tem lombas e, definitivamente, não é o espaço ideal para esta bicicleta, mas, ainda assim, eu vou fazer o sacrifício só para tu veres como é que é a performance. Esquece, não posso estar aqui sentado, senão isto vai-me magoar o rabo. Fiz de propósito, só vim-me para ver se era muito mal e, em comparação, por exemplo, com a última bicicleta que eu falei aqui no canal, que tinha amortecedores, um selinho mais confortável. Sim, esta aqui fica um bocado aquém das expectativas, mas, mais uma vez, ela não é feita para este tipo de terreno. Ela é feita para isto onde vamos entrar agora. Uma ciclovia, como tu podes ver logo, não tens qualquer tipo de ruído, a minha voz não tem qualquer tipo de vibração. Porquê? Porque aqui, estes pneus, aliado a todo o design e todo o objetivo desta bicicleta, pá, brilham. Por exemplo, aqui neste estacionamento, como tu podes ver, a experiência já não é tão agradável. E o meu rabo está a doer. E outra coisa que tu já deves ter reparado que é diferente de outras bicicletas que eu já trouxe aqui ao canal, é que não há qualquer tipo de mudança. E sim, este é um ponto muito importante para tu decidir se, de facto, queres uma bicicleta deste género ou não, porque não há acelerador, a única ajuda que há é através do sensor de torque que está nesta bicicleta. E este sensor de torque funciona com o motor elétrico, basicamente, para perceber se precisas de ajuda do motor ou se consegues pedalar sozinho. E isto significa que, em qualquer nível que tu vais nesta bicicleta, tu vais ter sempre um empurrãozinho por parte do motor elétrico, sem teres de acelerar ou fazer nada. E outra coisa boa de não ter mudanças é que tu tens uma correia de distribuição em carbono, que vai ser muito melhor a nível de manutenção, que requer muito menos. E também te oferece um andar super, super silencioso. Um motor que quase não faz barulho e, como não há corrente, também não tens qualquer tipo de barulho. É mesmo uma experiência muito, muito suave e super silenciosa. É muito confortável. E agora, que estou aqui em Alcatrão lisinho e ainda há pouco em ciclovia, este é o sítio perfeito para esta bicicleta. E depois de andares num sítio destes, dá para perceber porquê, porque é a melhor experiência que tu vais ter com a TENWAY CIGO 600 Pro. Mas agora, quero-te dar um lá-mirazinho de como é que funcionam estes modos de apoio, porque neste momento eu vou no terceiro, porque sou preguiçoso e também quero ir o mais rápido possível, com o mínimo esforço possível. No entanto, esta bicicleta pode muito rapidamente ser uma bicicleta normal. Colocas no modo de apoio zero e não tens, lá está, qualquer tipo de apoio, a não ser uma ajudazinha no arranque, que é sempre conveniente para quando estás a arrancar, portanto, não vejo mal nenhum nisso. E quem quer fazer exercício? Esta bicicleta vai ser uma resposta muito, muito boa. Porquê? Porque lá está, tu tens de esforçar. Ela não vai só acelerar, como a última que eu mostrei, que tinha mega acelerador, e era só acelerar, e nem precisavas de pedalar, que começavas logo a andar. Para mim, eu prefiro isso. No entanto, para quem quer fazer efetivamente exercício, e quer ter uma bicicleta, e quer ter um motor elétrico para quando precisas, sei lá, subir uma rua mais inclinada, ou quando não te apetece pedalar, mas ainda assim tu queres ter aquele esforço físico, porque lá está, faz-te bem, e queres de facto ter alguma atividade física numa bicicleta, esta não te vai impedir de ter isso só por ser elétrica. No modo zero, lá está, eu estou aqui a pedalar razoavelmente bem, não estou a fazer grande esforço, na verdade, e vamos a 16 km por hora. No entanto, vamos subir aqui para o primeiro modo de apoio, e sim, já sinto uma ajuda especialmente, lá está, no arranque, é mais evidente, e vai-te colocar mais a jeito de atingir velocidades mais rápidas. No entanto, pelo que parece, ok, ela não está limitada, eu ia dizer que ela está limitada, mas não está, porque se eu pedalar, e bem, conseguimos chegar até aos, bora, 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 27 km por hora. E agora já estou em modo esforço. Já estou em modo esforço, já sinto as pernas aqui a ficar mais tensas, por isso, já, subindo para o modo 2, o que é que vamos ter aqui? Mais apoio. É tão simples quanto isto, e mais uma vez, é por isso que eu digo que esta bicicleta podia ser da Apple, porque é, tipo, super intuitiva, simples de utilizar, e, pá, é quase plug and play. Mas lá está, aqui não há grande diferença, a não ser o modo de apoio que tu tens, ou seja, neste momento, estou a fazer muito menos esforço, e estou aqui estável nos 21, 22 km por hora, há bocado estava estável nos 16, 17. Agora, aqui no modo 3, não estou a fazer mesmo força nenhuma, tipo, é como se tivesse uma bicicleta a descer, e em primeira, vai mesmo super suave, e com esta ajuda, consigo estar super estável, e a sem esforço nenhum mesmo, nos 25 km por hora, se eu quiser dar mais umas pedaladas, tipo, agora, era igual a estar em segunda, por exemplo, numa bicicleta normal, num terreno assim, mais inclinadito, consigo chegar aos 27, estável, portanto, ela está limitada aos 25 km por hora, como é o normal aqui em Portugal, e na Europa, mas, se tu pedalares, e conseguís ir mais depressa, ela vai te mostrar aqui no display, e por exemplo, agora, estou a 31, 32, 33, 34, 35, tudo, esforço, meu, e agora vou falecer um bocadinho, portanto, é espetacular, especialmente no modo 3, não fazes quase força nenhuma, e a verdade é que tens um apoio brutal, e consegues ter uma viagem rápida, segura, porque a travagem desta bicicleta, é muito boa, temos aqui uma travagem de disco hidráulica, portanto, pá, é super suave, nada como a última que eu mostrei aqui no canal, por exemplo, e super segura também, portanto, como disse, travagem de disco hidráulica, vamos colocar estes travões à prova, e ver como é que se comporta, então, aqui vamos nós, terceira, terceiro modo de apoio, velocidade máxima, e, uou, eia, que travagem brutal, foi a melhor que eu já tive até agora, eia, meu, esquece, boé estável, boé seguro, não, tenho de fazer outra vez, então vá, vamos travar, nesta risca, eia, esqueçou, travei naquela, cheguei a meio desta, não, fogo, and a braking distance, nice, e então aqui nos comentários, malta, qual é a probabilidade de eu partir os dentes com esta brincadeira, eu voto em 10-10, no último vídeo de uma bicicleta elétrica que eu trouxe aqui ao canal, vocês pediram também para testar inclinação, e neste momento estamos aqui numa rua que, lá está, é subir, a inclinação ao início é ligeira, mas, à medida que vais subindo mais, fica mais acentuada, e agora, com o modo de apoio nível 1, diria que, tens de fazer algum trabalho, ela ajuda-te a atenção, mas, tens de fazer algum trabalho, eu diria que estou para aí a fazer, 60, 70% do trabalho, já, diria eu, aqui nesta parte mais inclinada, eu diria que estou a fazer para aí 80, mas, este, é o nível 1, agora, vamos repetir, a mesma subida, mas, no modo 2, ok, este é o início, está a começar a subir, tranquilo, até agora, diria que estou a fazer, 10% de esforço, mínimo mesmo, ok, ela agora deu mais boost, no nível 2, continuo a fazer o mesmo nível de esforço, ou seja, foi bem medida a quantidade de ajuda que o motor elétrico me deu, aqui em cima, já tenho de fazer, mais um bocadinho de força, especialmente, nesta parte, mais inclinada, mas, ainda assim, foi tranquilo, agora, por último, mas não menos importante, se és preguiçoso como eu, vamos no terceiro modo, e agora, tipo, logo aqui no início, não estou a fazer força nenhuma, o motor elétrico está a fazer o trabalho todo sozinho, mesmo agora, quando fica mais inclinado, a mesma coisa, mas, agora, já tenho de dar uma ajuda, especialmente aqui em cima, também tenho de ajudar a pedalar novamente, basicamente igual ao segundo, mas, aqui em cima, já não tens de fazer tanta força, como fiz no segundo modo de ajuda, por isso, com esta bicicleta, eu diria que tens o balanço perfeito, entre fazeres algum trabalho, e teres alguma ajuda, nestes momentos, em que tens de puxar mais, por isso, se procuras uma bicicleta, em que lá está, tu não tens de fazer o trabalho todo, mas, também, não ficas poupado de imenso trabalho, esta aqui, vai-te servir nesse aspecto. Depois destes testes todos, está na altura de falar de uma coisa muito importante, e essa, é a autonomia. E aqui, a Thermway se promete até 100km de autonomia, mas, isso é num cenário ideal, onde nem sempre andas com o terceiro modo de apoio, e não fazes muitas subidas. Agora, como eu disse quando estava a andar nela, esse não é propriamente o meu caso, eu sou preguiçoso, e ando sempre no terceiro modo de apoio, e tenho várias subidas no meu percurso, ou seja, eu não tenho o cenário ideal que está no site da Thermway, porque isto com bicicletas elétricas, é a mesma coisa que com carros elétricos, as autonomias que aparecem no site, que eles dizem que supostamente chega, é se não tivesse os extras todos ligados, o ar-condicionado, se andares devagarinho, esse aí, não é o meu caso, e o máximo que eu consegui, foi uma autonomia de 63km. E para não ficares tipo, e aí a grande diferença do valor que eles colocam, well, nem por isso, porque esta é uma bicicleta muito ágil, é muito leve, portanto, tu consegues fazer grande parte das viagens, sem estar no terceiro modo, e também, mais uma vez, como eu disse quando estava a andar, esta é uma bicicleta que vai puxar por ti, para uma pessoa que de facto quer fazer exercício, e usar menos o modo elétrico, só apenas mesmo quando precisa dele. E então já, mantém isso em mente. Pessoal, shoutout aqui ao Eduardo, e ao Rafa, que apareceram aqui no spot, onde eu costumo gravar as bicicletas elétricas, e me filmaram, portanto, shoutout para eles. Ok, chegámos ao fim do vídeo, e concluindo a história desta 10Way Sigel 600 Pro, eu acho que ela é uma bicicleta incrível, mas, para um público muito específico. Sim, é uma bicicleta cara, no entanto, os acabamentos, o aspecto, os materiais, estão todos muito bem conseguidos, e o facto desta bateria parecer que nem sequer está nesta bicicleta, também é um ponto muito, muito positivo, porque simplesmente tens uma bicicleta elétrica, que não parece, e isso pode ser bom, caso, sei lá, tenhas assaltantes na tua zona. Para além disso, também é uma bicicleta à prova d'água, portanto, podes andar com ela à chuva, sem qualquer tipo de problema, e se por acaso, viveres, sei lá, num segundo, terceiro, quarto andar, e sem elevador, é uma bicicleta muito mais leve, tendo em conta todas as outras bicicletas elétricas que estão no mercado. Agora, seguindo com um modelo deste género, com este tipo de pneus, com este tipo de motor, e a maneira como ela funciona, tens de perceber que esta é uma bicicleta muito para andar em ciclovias, e não altos e baixos, caminhos atribulados, buracos, não podes pensar nisso, porque a melhor experiência, é mesmo quando estás a andar a direito, num terreno próprio para esta bicicleta, e para estes pneus mais fininhos. Ou seja, se queres uma bicicleta elétrica que não te vai deixar preguiçoso, esta aqui é ideal, e também tem outro ponto muito positivo, que é, todo este sistema de torque, e esta correia de carbono, vão fazer com que esta bicicleta tenha uma manutenção muito, muito fácil, e que vai durar muito tempo. E se por acaso já estás decidido em avançar com uma bicicleta da Tenways, e ficaste confuso com o modelo 600, e agora com este 600 Pro, a minha recomendação é mesmo comprares esta, porque tem várias melhorias significativas, tem a bateria removível, e basicamente, eventualmente, a 600 vai deixar de acontecer, e vão ter só a Pro. Por isso, tem caixas neste grupo de pessoas, tens aqui uma bicicleta muito, muito boa, muito premium, e na descrição podes encontrar todos os detalhes, todas as cores, todos os tamanhos, e também o melhor preço. E este foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, se sim, deixem um like, subscrevam o canal para mais vídeos como este, e não se esqueçam de comentar aqui em baixo, se gostam desta bicicleta, e porquê. Por hoje é tudo, muito obrigado por assistirem, e eu vejo-vos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!